Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita de pavê de beijinho. Super fácil de fazer com apenas 4 ingredientes. Vambora para os ingredientes? Aqui eu tenho leite condensado, leite de coco, coco ralado seco, biscoito de leite ou biscoito maisena. A quantidade exata dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu separei 50 gramas do meu coco para usar na decoração. O restante eu vou usar na receita. Então eu coloquei na minha panela leite condensado, leite de coco, coco. Eu vou levar o fogo baixo e vou mexer sempre até ficar um ponto de beijinho de colher. Começou a ferver, eu vou contar 2 minutos e vou desligar meu fogo. Eu vou esperar ele esfriar totalmente para montar o meu pavê. Meu creme já gelou, agora eu vou montar o meu pavê com uma camada de biscoito, uma camada de creme, de biscoito e assim sucessivamente até acabar o meu creme. Vou decorar com o meu coco ralado. E o biscoito eu vou molhar no leite, tá? Vocês podem molhar no que vocês quiserem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa foi a nossa receita de hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no nosso canal Ative o sininho para não perder nenhuma notificação Compartilhe com os amigos E deixe no comentário o que vocês acharem Até a próxima semana E até a próxima E até a próxima